We Pink, maquiagem da influenciadora Virginia Fonseca gera polêmica após preço alto e qualidade duvidosa. Marca lança linha de bases no valor de R$ 199,90 e recebe chuva de críticas de fãs e youtubers. Assista agora em Últimas Notícias Virginia Fonseca é uma influenciadora digital de sucesso. Casada com Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo, ela coleciona mais de 90 milhões de seguidores no Instagram, no TikTok e no YouTube. Além de dividir sua vida nas redes sociais, ela é dona da linha de maquiagens We Pink, lançada em setembro de 2021. Nas últimas semanas, o nome da influenciadora e da marca foram foco de muita polêmica entre fãs e haters. Teve lançamento de base com preço gringo, fãs decepcionados com o valor e reviews de outros influencers criticando o produto. Entenda, abaixo, a treta do momento envolvendo Virginia. No dia 4 de março, Virginia Fonseca lançou a primeira linha de bases da sua marca We Pink. Alguns influenciadores que fazem reviews de cosméticos foram os primeiros a receber o produto, além de quem conseguiu correr para o site para garantir o seu. Acontece que, ali, logo de cara, veio o baque inicial. A base custa R$ 199,90. Foram tantas as críticas ao valor que a influenciadora precisou se posicionar e reforçou as vantagens da base, com qualidade de importado. Se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que um produto importado é baratinho? Vou lançar produtos com qualidade de importados, sim, e segue o baile. Nossa base não é só MAC, é Dermomac. A nossa base cuida da pele, esse é o diferencial. Escreveu. O produto possui 15 cores disponíveis. Como ela mesma disse, promete ser maquiagem e skin care ao mesmo tempo, com fórmula composta com vitamina E, ácido hialurônico, niacinamida e esqualano vegetal. Pela descrição, a base líquida promove alta cobertura e é resistente à água. Dentre a chuva de comentários nas redes sociais, internautas pontuaram que o valor se aproxima de produtos importados de marcas já consolidadas. Por sua vez, a youtuber Karen Bachini, conhecida por fazer vídeos de beleza nas redes sociais, fez duras críticas ao lançamento. Antes de continuar, a Karen é a influenciadora que, em novembro de 2022, foi criticada por romantizar pobrezas, zombar de youtubers e humilhar funcionária. Entenda que... A embalagem não remete a luxo, afirmou. Para provar que o preço é exorbitante, Karen postou um vídeo cujo título é 19 motivos para não comprar a base da Virgínia. Ao som da música facilita aí do Zé Felipe, sim, o marido da Virgínia, ela faz a comparação do produto recém-lançado com outras 19 bases, nacionais e internacionais. Assista ao vídeo acima. Eu achei uma proposta muito ousada ela desmerecer as bases nacionais e falar que a dela era a melhor internacional, ainda mais desapontada quando eu testei e esse é o resultado dela. Duração ela tem. Qualidade gringa. Aqui não, meu bem, disse Karen. Na mesma linha de Karen, outros influenciadores se posicionaram contra o preço, a textura, a consistência e dizendo que a We Pink não entregou o que prometeu. Na manhã desta sexta-feira, 10, um dia após as críticas de Karen, Virgínia usou as redes para mostrar que sua base é sim à prova d'água. Ela passou o produto e depois jogou água no rosto para mostrar. Assista abaixo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.